Se você está procurando uma ferramenta para fazer transferência de dados de um computador para o outro através da rede ou através de backups completo, essa ferramenta pode ser muito útil para você. Além de fazer backup de dados, ela consegue gerenciar aplicativos, mover seus aplicativos e programas de um disco para o outro com uma facilidade muito grande. Vem comigo que eu vou te mostrar um pouco mais sobre ela e como você vai fazer para utilizar ela na prática. Bom, eu vou compartilhar com vocês a página aqui do PC Trans direto na descrição e também no primeiro comentário, tá? Essa é uma ferramenta extremamente útil para você ter no seu computador. Chegando aqui na página deles, você tem algumas informações sobre o que a ferramenta é capaz de fazer, porém, para a gente já iniciar tudo aqui, clica em teste grátis para você estar utilizando a ferramenta no seu computador. Clique em teste grátis e simplesmente você pode fazer a instalação da ferramenta direto aí no seu PC. Terminou, é só você clicar sobre o arquivo, permitir aqui e só fazer o procedimento de instalação da ferramenta. Após terminar, ela já vai executar direto aqui na sua tela. Pronto, com a ferramenta executada, a primeira opção que a gente tem aqui é de transferência de arquivos, tá? De PC para PC. No caso, você vai escolher qual o seu PC antigo e qual o seu PC novo que vai receber dados, tá? Essa aqui é uma função que ajuda muito caso você vá migrar de computador para computador. A segunda opção, backup e restauração, onde você pode fazer um backup completo do seu computador e depois restaurar em outro computador através aqui do PC Trans. Está uma ferramenta bem legal também, que facilita muito. Porém, fiquem cientes que pode ser uma função que demora um pouco, dependendo da quantidade de arquivos que você tem, tá bom? Você vai escolher o nome para o seu backup, escolher o local onde você quer armazenar esse backup e logo após criar uma imagem de backup direto aí para esse local, tá bom? É uma função boa também, que nesse momento a gente não vai estar utilizando ela e sim outros modos de transferências que são super fáceis de estar utilizando. Como, por exemplo, esse modo aqui, ó, migração de aplicativos, tá? Você pode migrar os seus aplicativos, seus jogos, programas, o que seja, para outra unidade, tá? Para um HD externo, um HD secundário, etc. E simplesmente liberar espaço no seu disco principal e logo após isso, você também vai conseguir continuar utilizando esses arquivos, tá? Olha só na prática como vai funcionar. Por exemplo, eu estou aqui com vários dos meus aplicativos que estão no meu computador nesse momento. Eu simplesmente posso selecionar algum deles para me estar transferindo de um disco para o outro, como, por exemplo, aqui o meu editor, o Photoscape. Eu seleciono aqui e ele me pergunta para onde eu quero migrar esse aplicativo. Inclusive, ele me dá o tamanho total desse aplicativo e quantos megas ou gigas eu vou liberar dessa unidade que ele está atualmente. Selecionei uma aplicação, ele me dá o tamanho e pergunta para onde eu quero migrar. Por exemplo, como ele já está na unidade C, ele não vai me deixar aqui migrar novamente para um local na unidade C, e sim, ele vai listar para mim o meu HD secundário ou até mesmo o meu HD externo aqui com PrimeOS, tá bom? Então, eu posso simplesmente escolher para onde eu quero transferir esses dados desse aplicativo para continuar utilizando ele direto a partir desse botão azul aqui. Clicou? Ele vai te mostrar aqui, ó, todo o procedimento de transferência. E, pessoal, não se engane, esse aqui não é um método comum de transferência. Esse é um método de ultra velocidade que vai continuar com a velocidade padrão de uso da sua ferramenta, vai continuar com os seus dados da ferramenta e tudo vai permanecer como está, tá bom? É super simples, super fácil e sua ferramenta vai continuar funcionando 100%. Então, aguarda aqui, ó, finalizado com sucesso, espaço liberado, a ferramenta para onde ela foi movida, tá? Ele criou basicamente uma pasta com o mesmo caminho. Olha só, arquivos de, programas, files, Photoscape X aqui, que é o meu editor. Eu simplesmente consigo estar utilizando minha ferramenta normalmente após fazer esse procedimento, tá? Realmente bem legal. É claro, não vai servir somente para ferramentas pequenas. Caso você queira fazer a transferência de jogos, você também consegue, tá? Por exemplo, aqui, ó, tem o Call of Duty, que pesa 82 GB, né? Eu posso mover ele para a minha unidade D, sem perder o executável, sem reinstalar o jogo, e ele vai continuar funcionando perfeitamente, tá? Você pode fazer isso com arquivos, jogos, de qualquer tamanho, que tudo vai funcionar perfeitamente. E o mais legal, você consegue fazer com vários de uma só vez, tá? A Xerife, a Steam, ela consegue transferir jogos de um disco para o outro. Sim, a Steam consegue fazer isso. Porém, e se você tiver jogos de várias plataformas, como, por exemplo, o Fortnite, entendeu? O GTA da Steam, ou o Call of Duty ali do Bebonet, você não vai conseguir fazer esse procedimento indo manualmente em cada um com tanta facilidade quanto você vai conseguir aqui com essa ferramenta, tá? Aqui é muito prático. Se você quiser, você pode selecionar todos de uma vez e transferir diretamente. Bem completa essa etapa aqui. Voltando aqui, temos também a opção compartilhamento de arquivos. Eu tenho essa mesma ferramenta aqui, conectada em dois computadores, que é aqui o Xerife Tech, PC principal, e o Xerife Tech Notebook, que está aqui ao meu lado. Simplesmente, se eu clicar aqui em começar, e também clicar em começar lá no notebook, ele vai conseguir detectar que tem esse notebook na mesma rede que o meu computador. Assim, eu consigo transferir arquivos entre um e outro, tá? Por exemplo, na tela do notebook que está aqui ao meu lado, eu consigo simplesmente mandar um arquivo aqui para o meu computador principal, que é a tela que vocês estão vendo aqui nesse momento, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar um programinha que tem lá, e posso transferir para cá. E observe só, ele já acusa aqui na lista de recebimentos, ó. Ele já apareceu a ferramenta que eu mandei para cá. Eu posso fazer isso em tempo real com vocês, que também vai funcionar muito bem, ó. Observe só a tela aqui, só tem o Space Desk. Eu posso selecionar aqui, por exemplo, uma imagem, mandar para cá, e pronto. Já está aqui no computador com uma facilidade absurda, pessoal. É muito legal, muito rápido de fazer isso, e funciona muito bem, tá? Se eu localizar aqui a pasta, estão aqui os dois arquivos que eu transferi do meu notebook, direto aqui para o meu computador principal. E eu posso fazer isso também ao contrário. Eu posso transferir daqui, direto para o meu notebook, ou qualquer outro computador que esteja na minha rede, tá? Essa ferramenta, com certeza, eu vou utilizar ela sempre, e ela vai facilitar demais o meu trabalho aqui. Então, voltando aqui novamente, a gente também tem outros recursos, como fazer uma limpeza no sistema, limpeza de arquivos grandes, gerenciamento de aplicações. Isso aqui é uma função muito legal também. Sabe por que eu digo que é uma função muito legal? Porque essa opção te promete reparar aplicativos que não estão executando no seu computador, e consegue também desinstalar aplicativos de forma completa, com que ele leve todo o registro, todos os dados, e não deixe nada no seu computador. Você tem as opções aqui, ó, desinstalar, e a opção excluir. Clique em desinstalar, que ele já vai fazer, inclusive, a limpeza de dados para você, tá? Ele não vai ficar com o registro dessa ferramenta no seu computador, após você fazer o processo de desinstalação. Então, deixa eu fechar aqui, observe só, ele pede aqui Next, não vou preservar configurações, dá um Close, e a ferramenta vai se encarregar de fazer a limpeza total aqui, tá bom? É claro, se você quiser fazer uma limpeza manual no sistema, tem essa opção aqui que a ferramenta também traz. Inclusive, você clica aqui, e ele vai fazer uma varredura no seu computador, e vai te dizer quanto ele pode limpar, tá? Observe só, arquivos de lixo do sistema, 50 GB. Navegador, 1 GB e 26. Aplicativos embutidos, né, que foi aplicativos que foram removidos, que deixou uma coisinha ou outra, ele também vai conseguir limpar de uma forma muito rápida e muito simples também. Observe só que velocidade com que ele está fazendo essa limpeza aqui no meu computador. E pronto, já liberei bastante espaço aqui no meu computador. Ele dá a quantidade de itens que foram limpos, tá? Itens verificados, e a quantidade de GB que ele conseguiu limpar direto como lixo, tá? Então, clica em finalizar, e ele vai retornar novamente. Você também pode fazer uma limpeza ou mover arquivos grandes, tá? Por exemplo, você pode selecionar arquivos grandes que estão na unidade C, e mover para a unidade D, ou até mesmo mover para um pendrive ou HD externo. Você pode fazer isso com pastas completas, pode fazer isso com arquivos completos, tá? Do jeito que você bem entender. Aqui ele lista para você o que está consumindo cada tamanho em específico no seu computador. A área de trabalho, 62 GB, em documentos no meu computador, tem um tamanho de 85 GB, e outros locais também tem tamanhos específicos. Você pode escolher para onde você quer mover tudo isso. Olha só que legal, né? Ele mostra aqui abaixo, se você quiser fazer um backup no HD externo, quiser fazer um backup em outra unidade, você vai conseguir também fazer com uma facilidade muito grande. Agora, voltando aqui, pessoal, a outra opção que temos aqui é resgate de dados, tá? Aqui você pode resgatar dados de um computador que está estragado, corrompido, com peça danificada, etc. Aqui ele te dá as etapas do que você vai precisar fazer para isso, tá? No caso, você vai retirar o disco rígido desse computador que está danificado e vai conectar no seu aqui, tá bom? Faz isso, você vai clicar em verificar aqui, e ele vai simplesmente identificar aqui nessa lista o seu disco corrompido, mas tem que ser esse computador, pessoal, porque ele tem que ter o Windows ali para poder a ferramenta identificar, tá bom? Foi lá no computador que está com defeito, retirou o disco rígido lá, colocou no seu principal, clicou em verificar, ele vai identificar aqui porque lá tinha um Windows, tá? Fez isso, simplesmente você pode continuar e fazer a recuperação de dados. Em breve, quando acontecer de chegar aqui para mim algum computador corrompido ou danificado, eu vou fazer esse procedimento na prática junto com vocês.